Oi gente, hoje eu vim aqui fazer um vídeo super especial pra vocês, dando dicas pra você estar criando vídeo aí no seu canal e com certeza eu vou estar aqui te dando 5 dicas maravilhosas que vão aumentar a sua visualização e você vai estar aí fazendo seus vídeos e vai fazer o maior sucesso então antes da gente começar, dá o seu joinha aí gente, se não é inscrito, se inscreve no canal pra estar ajudando a amiguinha aqui, né? Então vamos lá? E vamos a nossa primeira dica! Gente, é o seguinte aqui na nossa primeira dica, eu digo pra vocês e sugiro qual vídeo, Belly um vídeo que com certeza está bombando aí, também todo mundo está querendo fazer eu já fiz um, vou fazer outro dessa maneira aqui, ó vídeo de respostas e perguntas, ou perguntas e respostas como funciona esse vídeo? Através desse vídeo, gente, você já pode estar gravando dois videozinhos aí como você faz um vídeo perguntando aos seus amigos o que eles gostariam de saber de você e vocês pedem pra eles estarem colocando aí nos comentários e daí então eles vão lá, vão perguntar várias coisas sobre você e você depois faz o segundo vídeo dando a resposta e se possível também, marca lá o amiguinho que te fez a pergunta divulga lá o nome dele no vídeo, que assim você vai estar ajudando o seu amigo o seu amiguinho vai estar voltando no seu cantinho pra ver a sua resposta então com certeza esse é um vídeo que vai fazer sucesso também também temos aqui que eu já fiz o meu vídeo de perguntas que é o vídeo de desafio também, você elabora aí 10 perguntas faz o vídeo e depois você desafia duas amiguinhas suas aí também do Youtube que você com certeza também vai estar fazendo muito sucesso nesse vídeo e agora vamos à nossa segunda dica, hein gente? gente, qual é a dica agora? essa dica do nosso segundo vídeo é muito legal porque é uma coisa que você pode estar usando com certeza esse vídeo você pode estar fazendo aí independente de qual seja o seu canal qual é, Bele? rotina gente, o povo ama vídeo de rotina vai pra algum canto, você não precisa estar filmando ali o tempo todo mas pega um pouquinho, filma quando for mais tarde, filma mais um pouquinho depois filma mais um pouquinho e quando terminar no final do dia você vai ter um vídeo maravilhoso pra você editar e pra você estar compartilhando aí com o pessoal o vídeo de rotina é um vídeo bastante assistido eu mesmo amo de estar vendo ali porque através da rotina a gente vai surgindo ideias novas e rotina nunca para você nunca está parado o dia todo, né? você sempre tem o que fazer então com certeza aí no seu vídeozinho de rotina vai estar tendo bastante visualização e eu super indico você estar fazendo aí o vídeozinho da rotina, tá bom? e agora vamos à nossa terceira dica gente, esse terceiro vídeo é um vídeo que eu amo e todo mundo com certeza vai amar e é um vídeo que eu tenho visto aqui que foi maior sucesso qual é, Bela? essa terceira dica diz logo aí pra gente gente, compras, comprinhas todo mundo ama seja ela a feira da sua casa seja ela maquiagem seja ela a roupa seja ela eletrodoméstica seja o que for vai fazer a comprinha leva o celular dá uma filmadinha lá o que você está comprando e depois traz pra casa as suas comprinhas lógico, né? e mostra pra gente filma aí passo a passo do que você comprou que com certeza vai ser maior sucesso gente, eu tenho visto vídeo de feira de tudo e realmente chama a atenção é coisas que a gente já tem em casa a gente já fez mas você fica ali encantado olhando o que é que o amiguinho ou a amiguinha comprou então eu indico assim faz seu vídeo de comprinhas que com certeza seus vídeos vai aumentar bastante a visualização você vai estar fazendo bastante sucesso aí na internet então faz o seu videozinho que você com certeza vai amar e agora a gente vai a nossa quarta dica que com certeza vocês vão estar amando então vamos à quarta dica gente, vamos à quarta dica qual é a quarta dica? gente, é um vídeo que todo mundo faz e se você for lá dá uma olhadinha na visualização do pessoal tem bastante visualização e é um vídeo muito legal muito visto muito procurado qual é essa quarta dica, Bele? é o seguinte é vídeo de meu diário meu diário de construção gente, está construindo alguma coisa? vai lá dá uma filmadinha filma um pouquinho depois filma mais um pouquinho e quando você ver você vai ter um vídeo maravilhoso eu vou fazer o meu diário de construção da casa lá de cima com certeza eu vou estar mostrando aqui para vocês e se você ah, mas eu não tenho uma casa em construção mas você pode estar fazendo uma reforma no seu quarto uma reforma no seu banheiro uma reforma no seu quintal em algum canto aí você faz o seu diáriozinho e mostra para o pessoal que é um vídeo bem bem visto pela população porque o povo quer estar tendo ideias novas né gente? e diários de construção a pessoa está ali está olhando casa está olhando o quarto então estão tendo ideias do que vão fazer também então é um vídeo bastante visto e eu super indico para vocês tá bom? e agora chegou a nossa quinta dica tão esperada vamos a nossa quinta dica nossa quinta dica gente essa dica eu amo fazer eu tenho certeza que você vai amar fazer estou muito ansiosa para fazer mas infelizmente não estou podendo fazer agora qual é essa dica Bele? qual é a quinta dica Bele? gente quem é que não gostaria de viajar pelo mundo inteiro? Bele eu não tenho dinheiro nem eu bem como é que vai ser feito isso? pega o seu celular faz um vídeo pela sua cidade gente eu sou de Recife quem já veio aqui para Recife conhece que Recife é um lugar maravilhoso a gente tem muitas praias a gente tem cada lugar lindo então agora eu não estou podendo mas eu vou fazer um vídeo vou mostrar lá no centro do Recife depois eu vou fazer um vídeo vou levar o povo para Caruaru que também é uma cidade que o povo vai amar está conhecendo então é isso você faz um vídeo da sua cidade e posta que com certeza vai ter muitas visualizações tem muita gente que está indo visitar a sua cidade e vai lá no YouTube vai dar uma pesquisada como é a sua cidade então você faz esse vídeo que você vai estar trazendo amiguinhos novos para o seu canal e você com certeza vai estar tendo um aumento bom de visualização então com certeza vídeo aí da sua cidade vai fazer maior sucesso ah mas eu moro no interior então gente eu amo vídeo de interior é uma belezura não tem essa sempre tem alguém que quer sim conhecer o seu cantinho quer conhecer a sua cidade então você tem que estar aí com certeza fazendo esse vídeo para estar mostrando para o pessoal aonde você mora tá bom faz que com certeza você vai ter bastante visualização sim porque eu amo 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 vídeo que mostra aí a cidade do pessoal gosto de estar olhando estar sonhando estar imaginando viajando aí e com certeza né gente eu também quero fazer o meu vídeo para mostrar o meu recife para vocês tá bom então é isso gente foram aí cinco dicas que eu espero realmente que faça diferença para você que vocês tenham gostado e se você gostou se eu te ajudei me ajuda também se você não é inscrito se inscreve no meu canal não esquece de dar o joinha você sabe que é muito importante por favor assiste sempre os vídeos até o final que você vai estar me ajudando minha meta agora é conseguir minhas quatro mil horas gente é muito tempo mas se você me ajudar a assistir um minutinho do meu vídeo com certeza você vai estar ajudando muito tá bom então um beijo da Bele e vamos aí ao próximo vídeo espero vocês um beijo da Bele e vamos lá